Boa noite pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco das custom que o costelinha de Joinville está fazendo, então tem mais alguns patos para a coleção custom e tem umas mini que era para um evento que a gente ia fazer em dezembro, mas aí deu meio que lockdown de novo na nossa cidade, em Joinville, daí foram proibidos todos os eventos novamente e não pudemos fazer né, aí depois começaram a fazer eventos em outros locais e a gente acabou blecando, brecando o evento né, mas as minas foram feitas, então provavelmente vai para sorteio daí, então é isso que eu quero mostrar pra vocês, então vamos começar com os patos, vamos continuar com a patolândia, olha só mais um patinho, olha o patinho zoide estrela, patinho azul, azul eu acho que tem um azul e bem escuro, azul clarinho, azul bebê, azul calcinha, não tinha não, olha que legal, patinho azul, mais um patinho para coleção, esse aqui eu achei bem legal, esse aqui um pato cinza, cinza, cinza eu não tinha nenhum, 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 então esse aqui, é que podia sair né, uns pato ID, pato zamaki, tá saindo via custom né, custom pessoal tá fazendo, olha que legal, patinho cinza, olha a estrela de novo, olha que legal as rodinhas dele, essas rodas saem para alguma coisa, para fazer as custom dos patinhos, patinho de todas as cores, mais dois patinhos, eu já estou, nossa, dois, quatro, cinco, dez, quatorze, quinze, dezessete, estou com uns vinte patinhos já, e agora eu quero mostrar as minis que eram dessa segunda garagem que atende o envio, então vamos abrir, o evento passado tinha sido com uma silverado, é isso, foi com a silverado 83, e dessa vez foram feitas com a T2, que a galera gosta bastante, ó, essa é um de três, ó, o plutônio, levando plutônio ali, borrachudas, borrachudas, tá, não é resina, é borracha mesmo, ó, um aro douradão, tudo feito, ó, uns detalhezinhos, que você vai aparecer aí, mas é a segunda garagem, Joinville, Hot Wheel, então esse foi o 1 de 1, ele sempre gosta de fazer um pouquinho diferente, pra dar um, um tiã a mais, de uma pra outra, só uma diferenciadinha, agora com, ó, essa 2 de 3 com pneu blanco, ó, o pneu blanquinho aqui, claro, o blanquinho, também os borrachudas, tudo borrachudo, só tem que dar uma ajeitadinha no pneu, aí, pronto, um plutônio ali, e os mesmos detalhezinhos, pneu branco, pneu dourado, e a última, também, do, do evento, e a sexta aqui, essa com, também, ó, pneu borrachudo, não é resina, é borracha, borracha, o gudia preto, ó, esse já aparece mais com as combos, aí se não tem plutônio, esse tá fechadinho, uns detalhezinhos, 3 de 3, então são as do, os do evento, vai pra sorteio, tá, pessoal? vou, como eu tenho um imã pra conseguir ter um, eu já sei até onde tem, uma lojinha escondidinha, que tem, vou pegar um, uma T1, um gôndola, e, e vou sortear, e mais duas dessas daqui, provavelmente, beleza, quando esse vídeo for pro ar, eu acho que vai tá tudo já preparado, se eu vou viajar, eu vou até ter feito sorteio, ou não, vamos descobrir, até o próximo vídeo, com destaque, são todas, né, são todas custom, mas eu gostei muito desse, patinho aqui, ó, isso aqui ficou bem legal, né, até o próximo vídeo, pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!